Mas é isso aí, aí a dieta cetogênica que nós estamos falando, então você ingere as gorduras boas, ômega 3, ômega 6, ômega 9, porque é outro problema que existe, todo lugar que você lê, você fala assim, mas nós temos muito ômega 6 e pouco ômega 3, é verdade, mas o ômega 6 que nós temos também está lesado, porque ele está oxidado, então às vezes é importante você tomar o ômega 6 não oxidado, faz muito bem para a saúde, quando você faz isso. Então a gente, isso aí, quando predomina na sua dieta essas gorduras boas e você cai o carboidrato, o seu câncer começa a diminuir, você começa a tratar o câncer só com dieta. Entendeu? Nós trabalhamos com oxigênio, porque o Warburg mostrou que o oxigênio para a célula cancerígena é igual ao sol, é para o vampiro, o vampiro tem que entrar no caixão e se fechar lá, porque se ele amanhecer o dia, o raio do sol mata ele, não é assim que é a lenda? Pois é, mais ou menos aqui, o oxigênio mata a célula cancerígena. Então se eu tiver um tumor e eu jogar oxigênio nesse tumor, a célula cancerígena desenvolve a apoptose, porque a célula, o problema da célula cancerígena é que ela tem dificuldade de morrer, ela tem uma telomerase aumentada e ela não tem a capacidade apoptótica, que é a morte natural por suicídio, então ela vai proliferando e vai aumentando. Quando você joga oxigênio nela, é um jeito dela morrer, entendeu? Então tem várias abordagens que você tem que fazer. E os detox tem muito câncer com metal pesado, que é a oncologia clássica, não dá bola aqui, mercúrio, chumbo, alumínio, que predispõe ao câncer. Então isso tem que ser retirado, que é lado, entendeu? Você faz que elas são, inclusive oral, coentrum, que é um condimento simples, você coloca na comida, faz que elas são, entendeu? Clorofila faz que elas são. A dieta cetogênica trata a epilepsia. Você tem um filho que tem 30 convulsões por dia. Tinha uma pergunta, quando nós estávamos a caminho aqui de São Paulo, tem uma paciente com um filho epilético, que ela fez... olha, pergunta para o Dr. Laer, como é que eu trato a epilepsia? A Ana abriu para mim. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu vou contar um caso muito interessante. O Jim Abrams é um produtor de Hollywood. Ele tem um filho que se chama Charlie. Charlie, e tem a Charlie Foundation, que você vai olhar lá no... Você vai entrar no Google, digitar Charlie Foundation, você vai cair no que eu estou falando. E aí o que ele fez? Esse menino tinha 30, 40 ataques epiléticos por dia. Fez duas cirurgias cerebrais. Nada resolveu. Aí falaram com ele da dieta cetogênica. Ele, que é um cara poderoso, tem dinheiro. Ele atravessou da Califórnia para a Costa Leste, foi no Johns Hopkins. E lá, com duas semanas, o Charlie, filho dele, passou a ter zero de convulsão. Aqui ele impressionou ele tanto, que ele resolveu deixar o mundo ficar sabendo. Ele é amigo particular da Mary Striep. E ele então pediu a Mary Striep para fazer um filme para ele, gratuito. E a Mary Striep fez um filme, sem cobrar, para mostrar o poder da dieta cetogênica na cura da epilepsia. Eu digo na cura porque tem vários pacientes que ficam 5, 6 anos na dieta cetogênica e depois deixam de ficar e as convulsões não voltam. Então, a abordagem mais espetacular que existe para a epilepsia, que começou na meio clínica, e clínica que foi para o Johns Hopkins, e que você não está sabendo porque você nunca ouviu falar, porque ninguém divulga. Não vai ter um representante de laboratório que vai chegar em um consultório médico e dizer assim, Doutor, o senhor não precisa mais receitar de remédio para a epilepsia, é só colocar o seu paciente na dieta cetogênica. Eles estariam dando um tiro no pé. Existe interesse comercial, né? De um, zero. Porque não tem nada. Então, por isso que tem mais de 100 livros que eu vi, deve ter mais de 500 livros de dieta cetogênica no Amazon.com, porque todo mundo está vendo, peraí, câncer se beneficia com dieta cetogênica, epilepsia se beneficia com dieta cetogênica, diabetes se beneficia com dieta cetogênica. Se você é atleta, a sua performance vai muito melhorar com dieta cetogênica. Você entendeu? É uma coisa impressionante. Qual o carboidrato essencial que você tem? Você não tem. Não existe carboidrato essencial. Ponto. Por que que não existe? Porque se o corpo precisar, ele fabrica. É um fenômeno fisiológico chamado gliconeogênese. Se eu não como carboidrato e eu preciso de algum, o meu corpo sabe como fazer. O meu corpo não consegue fazer aminoácidos, esses aminoácidos essenciais, ou eu ingiro ou não os tem. O meu corpo não sabe fazer ácido gacho linoleico e ácido gacho alfa-linolênico. Eu preciso deles. Eles são essenciais. Então, no momento que eu tenho os essenciais, o resto do meu corpo faz. Então, não tem esse perigo. A dieta cetogênica é uma coisa que veio para ficar. Ela tem 95 anos de experiência clínica. Eu li livros, inclusive, que procura do lúpus também, né? Contribui às doenças autoimunas em geral. Não é só lúpus, não. As doenças autoimunas em geral se beneficiam com a dieta cetogênica. Então, eu estimulo os meus alunos a estudarem, a começar a praticar, a ensinar. Só que o povo, em geral, eles têm medo da gordura. Eles têm uma que eu chamo gordurofobia. Fala que a gordura, a gordura, como tudo, tem seres humanos bons, tem seres humanos ruins. Tem gordura boa, tem gordura ruim. Tem que saber separar. As gorduras trans são ruins. Mas as gorduras, o ômega 6, o ômega 3, o ômega 9, as gorduras saturadas de cadeia média, que é o do coco, são benéficas. A base, a base da dieta cetogênica é o coco. Inclusive, se você olhar no New York Times, a lista dos 10 livros mais vendidos, tem um lá que estava em primeiro lugar, acho que não está mais, mas há 4, 5 semanas atrás ainda estava. É um livro escrito pela Mary Porter, a doutora Mary Porter. A doutora Mary Porter era uma neonatologista, é uma neonatologista. E o marido dela, o Steve, desenvolveu o Alzheimer. E ele saía e não voltava, ele esquecia, aquela história toda. E aí, como médica, ela começou a pesquisar tudo com ele, tudo, 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 tudo. E não melhorava o Steve. E no Alzheimer, a gente faz com o paciente o chamado teste do relógio, que é o melhor que tem. Ele chega no seu consultório, você pega uma folha de papel sulfite, pega uma caneta e fala assim, desenha um relógio. Aí você vai ver que ele não tem condições de desenhar um relógio. Ele esquece o ponteiro de segundo, ele esquece o ponteiro do minuto, ele esquece o número. Ele não faz o relógio certo. Aquilo ali você guarda na sua gaveta. Agora você implementa um tratamento, daqui três, seis meses, você pode desenhar o relógio de novo. Se o relógio melhorar, é porque está melhorando. Se o relógio piorar, é porque está piorando. É muito interessante isso. Então, ela fez nele o teste do relógio. E aí ela começou a estudar, caiu na dieta cetogênica. Começou a estudar a dieta cetogênica, caiu no óleo de coco. Aí ela falou assim, pô, não tem nada que perder, pô. Eu vou pegar, dar para o Steve, óleo de coco. E ela começou a dar óleo de coco e eu terceiro, ela ia no livro dela. Duas semanas depois, o relógio já melhorou. Quatro semanas depois, nem se falava. E o Steve voltou a dirigir. Dirige até hoje, está dirigindo. Eu fui para a Alemanha, no final do ano passado, e ela deu um curso para nós lá, a Saúde dos Estados Unidos, foi lá, eu fui lá assistir o curso dela. E ela mostrou a história dele, voltou a dirigir, voltou a fazer conta, ele é contador, entendeu? Mudança radical com óleo de coco, gente. O Brasil é tão rico em óleo de coco. As pessoas vão para a televisão falar mal de óleo de coco, a pessoa não tem noção de nada. Nenhuma noção de bioquímica, nenhuma noção de nada. Fica falando bobagem do óleo de coco. Pô, vai estudar, pô. Tem tanto livro de óleo de coco. Fica falando bobagem do óleo de Haushalt. listeners, atendamos muito afim, vagando, tchau, 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 tchau. E aí 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 Obrigado.